Clip Art Aleatoridade Glug 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 Oh sim esse suco de laranja Tem um gosto tão bom Oh não cara O que você fez mano Você colocou veneno naquele suco Oh não mano O que eu fiz É disso que estou falando É por isso que ele é o MVP É por isso que ele é o cabra A cabra Não, Naver, eu sou a cabra. Não, na verdade, eu sou a cabra. E Mac, estou super duper mega hiper desculpe, mas eu sou a cabra. Bem, ninguém se importo. Ai meu Deus, está vivo? Está gritando para 48 horas. Vamos descobrir. Aham, YouTube. Ele terminou. Bem, quem colocou uma bomba no mentiroso? Eu fiz. Você ouse matar a cabra. Estou morrendo, por favor, socorro, chamar a ambulância agora. Eu vim aqui para este funeral para diga tchau para a cabra. Pare de chamar as pessoas da cabra sem motivo. O que há de errado com esse mundo? Cliparte, aleatoriedade.